Sabe, família? Tô aqui no mercado da produção aqui, ó. Essa parte aqui todinha aqui, ó, família. A parte do sururu, ó. Aí eu vim comprar a carangueja aqui, família, aqui, ó. Ela fica assim mesmo, ela, é. Olha, família, aqui, ó. Carangueja, comprei aqui. 20 cordas aqui, ó. Aqui, família. Carangueja aqui, família. Sabe como é que tá aqui, família? Ó. Essa aí, faz pequeno feio daqui, machina aqui. Apagar aqui a mulher aqui. Carangueja aqui, ó. Carangueja aqui, família. Sururu, camarão. Aqui, ó. Repartiu bem ali, ó. Ô, coca! Passagem no YouTube, viu? É aqui, é no YouTube, viu? Ali, a coca ali, ali, ó. Sururu, camarão, com a coca ali, ó. Ali, é? Viu já pagar, viu, menina? Deixa eu fazer aqui um vídeo aqui. Aqui, família, prestando... Feijão de corda aqui, ó. De buiado na hora, né, senhora? Tá quanto o valor do... Do quilo? É bem. Dez é o quilo, né? É, pai. É isso aí, ó. Camarão aqui também, na esquina aqui, ó. Ô, pai, eu cheguei. Ó, chegou o pai aqui, ó. Que nem, pai. É isso aí, família. É, pai. Comprar... É, pai. É o quilo, né? É, pai. Tá certo. Vai passar o... Vai botar no YouTube, viu? É no YouTube, viu? É, vai, vai. Aqui, família, aqui, ó. Agora eu vou pagar aqui a mulher aqui. É isso aí, família. Finalizando aqui, pequeno vídeo aqui. Na tela aqui, caranguejo. Fui.